E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês como foi o pior cenário possível do Beixa Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E sim galera, eu vou chamar ele de o Beixa Supremo. Por mais que na série, no Supremacia, ele é chamado de a Beixa Suprema. Mas fica estranho galera, por causa que, primeiramente, ele é macho, né? Tanto que em Homem-Invest, ele é chamado de o Beixa no masculino. Então, vamos chamar de o Beixa Supremo mesmo, né galera? E eu sei que vocês estavam esperando que fosse o vídeo do pior cenário possível do Friagem Supremo. Só que, no caso dele, ele é mais complexo. Tem que ser uma análise mais minuciosamente analisada, tá entendendo? Os mínimos detalhes ali, pra sair uma teoria bem concreta aqui de como foi o pior cenário possível do Friagem, beleza? Mas vai sair, vai ser adendo, mas vai sair esse vídeo. Eu sei que vocês querem muito. Mas eu sei que vocês vão gostar também desse vídeo aqui, do pior cenário possível do Beixa. Então, vamos lá. O Beixa, ele é um agilidade muito forte, como em Homem-Invest, que ele foi capaz de segurar o Lagartoide. No Clássico, ele foi capaz de abrir o capô de um carro. Ele também tem uma resistência muito boa, já que ele resistiu a uma torre que caiu em cima dele. No primeiro episódio, ele mostrou uma agilidade muito boa, atacando os robôs do Vilgax, entendeu? E todas essas habilidades são aprimoradas na evolução. Tipo, ele não ganha poderes novos, ele só aprimora os que ele já tem. É tipo o Mega Vest. O Mega Vest, ele é um cara que é um parceiro aqui do canal. Já saiu o vídeo das fusões triplas que ele fez. Então, siga ele no Instagram. Link na descrição, beleza? Que ele tá fazendo aí as formas homens celestiais. E pra terminar todos os 10 originais, ele precisa de mais seguidores. Conseguir terminar essas formas e sair um vídeo no canal sobre essas formas homens celestiais. Então, siga o Instagram. Vai estar tudo aí na descrição, beleza? E ele tem uma ação fixa dele, né? Que tem as formas supremas. Aí, alguns supremos lá, eles perdem poderes pra conseguir novos. Também tem alguns que eles só aprimoram os poderes que ele já tem. No caso, esse é o Beixo Supremo, né? Na lore original do Prime. O Beixo Supremo, ele é um Waren que ele só aprimora os poderes que ele já tem. Agora, como vimos em outro episódio aqui da série, o Enormoussalo Supremo, ele perde o poder de crescimento pra adquirir o poder de disparar fraturas ossas como mísseis. E o Echo Supremo, diferente do que muita gente pensa, ele não perde o poder de multiplicar. Veja esse vídeo aqui pra entender direito em que ele ganha poderes. Ele não perde. Ele mantém os que ele já tem e ganha poderes novos. Mas, voltando aqui ao Beixo. Beleza, a gente já mostrou aqui que ele é bastante forte e tudo mais. Só que assim, no episódio do Prisioneiro 775 sumiu, o Prisioneiro 775 foi capaz de superar essa força do Beixo. Mostrando que o Kamali é um alien forte. Aqui, o Beixo. Ele tem uma força pra segurar o Lagartoide. E o Prisioneiro 775 jogou ele pra longe, então já mostra que ele tem uma força bastante impressionante. É por isso que o Beixo teve que virar o Beixo Supremo. Por causa que, nessa forma, ele é mais forte, ele é mais rápido. Tipo, já chegou lá mostrando que ele é bastante selvagem. Porque ele disse pra Gwen que era pra limpar o que sobrasse do Prisioneiro 775. Aí ele foi lá bastante rápido pra atacar o Prisioneiro 775 antes que ele atacasse o Coronel Rosum. Então, tudo isso mostra como ele se aprimorou na evolução. A gente também nota que ele ganhou umas barbatanas de tubarão brancas aí que ele tem nas suas costas. Ele também tem meio que um espinho na cauda. O procedente que eu falei aqui da cauda, os Vulpimancers, eles desenvolvem essa cauda quando eles viram adultos. Só que como eles estão no pior cenário, eles teriam que desenvolver essa cauda desde filhosos. Porque, vamos explicar aqui como é o esqueminha, né? O Vulpimance, ele tá lá no pior cenário. Ele conhece uma Vulpimance fêmea. Aí eles vão lá, se cruzam, aí nasce o Vulpimance filhote. Aí a gente começa a acompanhar a história desse Vulpimance filhote. Que ele vai lá, ele se adapta ao pior cenário possível, cresce, conhece uma Vulpimance fêmea. Aí eles vão lá ter o filhote e assim vai, né? Os 10 anos vão lá, se adaptando, se aprimorando no pior cenário possível. Até que depois de milhões de anos, surge o subproduto do Vulpimance original. Que é o Beijo Supremo, a forma que se adaptou ao pior cenário possível em milhões de anos teóricos. Beleza. Dentro desses milhões de anos, os Vulpimance tiveram que desenvolver essa cauda desses filhotes. Por causa que a cauda é uma parte bastante importante, até na vida animal mesmo aí do planeta Terra. Como, por exemplo, em gatos, que a cauda é uma extensão da nossa coluna vertebral. E é algo vital para o nosso equilíbrio. Acredito que seria um aprimoramento na biologia dos Vulpimance terem a cauda desde sempre. Esperando que eles estarem no seu planeta natal, o Vulpim, no pior cenário possível, seria algo bastante sofrido. Por causa que, normalmente, sem ser no pior cenário possível, os Vulpimance já tiveram que evoluir. Já que Vulpim, como revelado por Merchandise, e a gente até vê isso nos jogos do Vilgakus Atax. O Vulpim é um planeta que tem um ecossistema bastante envenenado, com toxinas, entendeu? Então, os Vulpimance, eles tinham olhos originalmente. É engraçado, pensado, né? Que eles tinham olhos. Só que eles tiveram que evoluir para não ter mais esses olhos e poderem meio que ver, entre aspas, através do seu olfato. Tem aquela visão 3D ali, entendeu? Eles tiveram que evoluir para sobreviver ali no ambiente de Vulpim. Por isso que eles são uma das únicas espécies que sobreviveu aí no planeta de Vulpim, juntamente com a subespécie do bala de canhão. E assim, galera, eu vou falar aqui só o necessário de Vulpim aqui. Mas eu posso fazer um vídeo, assim, do Mons Alienígenas, do Beixo, aí falar mais aprofundadamente de Vulpim, da subespécie aí do bala de canhão que vive lá. Comenta aí, hashtag Vulpim, que eu faço. O Mons Alienígenas do Beixo, tá bom? Mas continuando. Agora, dentro do pior cenário possível, depois dos Vulpimance já ter evoluído naturalmente aí para não ter olhos e poder ver entre aspas através do olfato. A gente considera que eles passaram por uma evolução de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Eles iriam aprimorar ainda mais essa visão 3D que eles têm. Assim, eles têm uma visão melhor. Por isso que o Beixo Supremo, ele é mais rápido. Por causa que como ele vê melhor, seria mais rápido ali para atacar. Por isso que ele foi de voada lá para atacar o Prisioneiro 775. O Beixo, ele tem aquela pele meio que espinhosa para poder sobreviver no ambiente de Vulpim também. Tendo disparar esses espinhos. No caso do Beixo Supremo, ele se aprimorou o bastante para ter uma pele assim, mais resistente do que já era. Ganhar umas barbatanas, entendeu? Por isso que ele tem todas essas características para poder sobreviver no ambiente de Vulpim. Até mesmo mudar a sua coloração. E algo bem interessante que vocês comentaram aí no pior cenário possível do Enormossauro e do Eco Eco. Vocês comentaram que o Enormossauro Supremo, ele tem a coloração verde para poder ele se camuflar lá em Terradindo, Tiranópolis. E o Eco Eco Supremo, ele evoluiu para ficar azul. Por causa que ele tinha que se camuflar ali no céu e tudo mais, enquanto ele voava. É algo bastante interessante. E aqui, os Vulpimansos é a mesma coisa. Eles tiveram que se adaptar aí para mudar de cor e poder se camuflar também. Pronto, beleza. Até aí, tudo bem. Até aí, entendido, certo? Agora, a pergunta que não quer calar. Por que diabos o Beixa Supremo, ele adquireu a habilidade de falar? Na Wii, que é contado que o Beixa Supremo, ele tem cordas vocais mais avançadas e são capazes de falar em idiomas mais fáceis de traduzir. Ou seja, o que ele quer dizer é que a gente vê o Beixa Supremo falando por causa que o Super Omnitrix traduz. Só que assim, isso não tem referência nem nada, não foi o diretor que falou, não. E a gente pensa, o Super Omnitrix, para transformar o Wally na forma suprema, ele gasta uma certa energia. Daí, para o Beixa Supremo, ele teria que gastar energia na forma suprema e também para traduzir o que ele fala, entendeu? Então, na lógica, ele teria menos tempo transformado por causa que gasta mais energia no Beixa Supremo. Eu vou dar duas opções para vocês. Ou essa, que você pode acreditar que é o Super Omnitrix que traduz a fala do Beixa Supremo. Ou a segunda, que ele passou por uma evolução no pior cenário possível também, para poder adquirir a capacidade de falar. Por causa que os Upmans, eles têm uma linguagem bastante difícil de entender, eles também não são muito sociáveis. Só que como seria um caso de vida ou morte no pior cenário possível, eles teriam que aprender, comunicar entre si ali. Assim, adquirindo uma fala mais compreensível, entendeu? Então, eles mesmo evoluiriam para ter essa capacidade de falar no pior cenário possível. Tem essas duas opções, ou é o Super Omnitrix que traduz a fala deles, ou eles adquirem essa habilidade de falar na evolução através do pior cenário possível. Comenta aí o que você acha, de como foi o pior cenário possível do Beixa Supremo, se você concorda aí. Você acha que aconteceu mais alguma coisa que eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários, beleza? Comenta aí quais próximas formas supremas vocês querem que eu faça aqui o pior cenário. É isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!